Lembrando então, Kay já tá emparedada na dinâmica do Big Fone. A gente começa então com o Guimê, meu anjo. Minha parceira Bru Bru, Bruninha. Fred Bruno, meu líder. Pra indicação hoje, vai ser a Sarah. Muito bem. Todos que tiraram bolinha amarela podem ir para o deserto, todos que tiraram bolinha azul podem ir para o fundo do mar. Vamos começar a votação. Sarah, das pessoas que estão neste quarto, em quem você vota e por quê? Hoje eu voto na Lari. Eu voto na Amanda. Vou votar na Márvila. Meu voto é na Márvila, que não era minha opção. E pelo combinado, meu voto vai ser na Larissa. Voto na Márvila também. Meu voto hoje vai na Larissa. Tivemos um empate e você precisa decidir. A Márvila vai para o Paredão. Domitila, em quem você vota? A Kay teve desejo de ir com o Guimê para o Paredão. Por não querer que meu amigo também vá, eu vou ter que votar em você, tá? Acho que até seria incoerente se eu não votasse no Guimê. Voto na Domitila. Voto na Domitila. Voto na Domitila também. Quatro no Paredão e cabe mais, hein? Quem fosse salvo pelo Big Fone de ontem, teria o direito de mandar alguém para o Paredão. Black, quem você manda para o Paredão? Vou mandar o Guimê. Kay, Domitila, Márvila e Guimê. Hoje a prova bate e volta é com vocês. E dois de vocês vão se salvar do Paredão. Débito de 10 mil reais. Tô fora do Paredão. Que número você escolhe, Márvila? 24. Ai, parabéns. E agora é com você. Quem você quer eliminar do BBB 23? Domitila, Kay ou Sara? E agora é com você. Obrigado.